Espaço comum, são mais de 30 fabricantes vendendo direto pra você consumidor com preço baixo E pra você que é revendedor, tem uma ótima opção Porque além da promoção especial, eles fazem preço melhor ainda pra você Eu vou começar mostrando esse stand que tem bijuterias, óculos, tiaras Uma porção de coisas com promoção especial E na bolsa de gobelém e couro, 250 mil você paga nesse stand Pra cá, ó, você encontra telefone, vem aqui, ó Telefone com 13 memórias, qual é o preço? 2 de 900 2 de 900 tem espera também musical, tá? Nesse outro stand, você encontra um montão de coisas deliciosas Balinhas, pirulitos e tudo mais E pra cá, vem, vem de novo pra cá, calça Se você tá procurando calça, confecção feminina tem de monte Essa calça aqui é em seda nectarina e seda lavada, quanto? 349 mil 349 mil cruzeiros, relógios, tem aqui também relógio Cosmos Um ano de garantia, a prova d'água com cronômetro, quanto? 269 269 mil, tem também bijuterias, que é fabricação própria, tá? Se você tá querendo uma calça fusor, ali naquele stand você vai encontrar Tem uma porção de cores pra você escolher O preço? 379 379, estilo gurgurão, tá? Com peseira também Confecção feminina, tem de monte, masculina Cama, mesa e banho Corre, que tem muita coisa pra te mostrar Aqui ó, tem um cardigan de lã com várias cores, o preço? 679 679 mil cruzeiros, olha só o que você encontra de cores, não pode derrubar não que é branco Olha só, lingerie você também encontra aqui no Espaço Comum, produtos pra decoração, utilidades domésticas A promoção vai até o próximo sábado, de terça a domingo, aqui das 10 até as 7 da noite Na João Cachoeira 491, entre a Tapa, apoia Joaquim Floriano Do lado esquerdo, não confundam de jeito nenhum Telefone 820-16062 Espaço Comum, muita coisa pra te mostrar, dá até pra perder o fôlego Aqui ó, aqui ó, aqui ó